A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38 No sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegre-te cheia de graça o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação o anjo então disse-lhe não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus irá ao trono de seu pai Davi ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço um homem algum? o anjo respondeu o Espírito virá sobre ti o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível Maria então disse eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se querido irmão, querida irmã a igreja nos mostra como Deus vai compondo um cenário durante esta semana a genealogia de Jesus palavras proféticas Isabel Zacarias José Nossa Senhora é como a montagem de um presépio pouco a pouco as coisas vão se colocando no lugar para que depois dentro de alguns dias nós celebremos o grande acontecimento o verbo de Deus que se faz carne e vem a esta terra é um acontecimento que veio uma vez só não é que Jesus nasça outra vez em Belém mas ele nasce no coração de cada um de nós quando o acolhemos quando o aceitamos quando fazemos festa pela sua presença quando nós nos convertemos quando deixamos que a sua palavra transforme a nossa vida quando dizemos do jeito de Nossa Senhora eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra não há proposta mais digna para a vida de qualquer pessoa humana além dessa ser parecido com Nossa Senhora aquela que foi escolhida não para ficar como se fosse uma estrela distante da gente mas para ser um sinal uma mostra de como somos chamados a viver se queremos ser fiéis a Deus e ter a alegria da existência humana é palavra de vida eterna ok é ele cl identa ele 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 Obrigado.